Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui, aqui é o meu lugar. Voltei para o YouTube. Eu sou parável. Voltei para o YouTube. E eu sei que você está feliz de me ver por aqui. Então curta o vídeo e já coloca aí um comentário com um emoji que para você representa esse sentimento. Eu estou muito feliz e eu quero que esse vídeo seja a mais pessoas, que assim como você vai amar essa dica. A nossa meta é alcançar 150 mil seguidores até o final do ano. Então eu conto com você para compartilhar esse vídeo nos seus grupos, no WhatsApp, compartilha com a família, com as amigas e traz pessoas que, assim como você e eu, amamos customização, costura e moda. Hoje você vai aprender a customizar um moletom simples e deixar ele bem estiloso. E o melhor de tudo é que vamos fazer isso costurando com pontos à mão. Vamos usar os pontos básicos, como o ponto luva, o alinhavo simples e o ponto atrás. Vou deixar na descrição um link para o meu Pinterest com uma seleção incrível que fiz, para você ver e se inspirar. A lista completa dos materiais está na descrição do vídeo. Vamos aplicar essa linda renda. Esse é o lado avesso da renda, onde o bordado é mais lisinho. Já aqui, à frente, você sente a textura do bordado. Agora eu vou pegar uma vela e passar a linha na cera, dessa forma. Isso vai ajudar a linha não ficar embolando quando costuramos a mão. Abra a peça sobre a mesa e vamos medir a quantidade de renda necessária para a parra. Vamos fazer assim, medindo no olho mesmo. Pronto, essa quantidade é suficiente, vamos cortar. Agora dobre a peça ao meio. Vamos medir a quantidade de renda para os punhos. Vamos fazer da mesma forma. Deixe um dedinho de sobra e vamos cortar. Agora vamos pegar a renda e cortar mais um pedaço para o punho. Tenho aqui dois pedaços da renda. E vou fazer aqui uma simulação da costura para você visualizar melhor. Vamos fazer aqui o ponto atrás. Veja como é simples de fazer. Vou usar um fio mais grosso para você visualizar melhor. Faça um ponto. Volte ao ponto anterior e faça mais um ponto saindo à frente. Siga fazendo esse ponto até o final. Ao final teremos esse resultado. A costura fica bem firme. Agora para finalizar o acabamento, vamos remover um pouco da renda aqui. Vamos fazer o ponto luva. Veja que não tem mistério. Se você não tem muita prática com a costura à mão, faça esse exercício assim como eu estou te mostrando, antes de costurar a peça final. Agora vamos virar a renda com o lado direito com o direito. Posicione certinho. Coloque os alfinetes e vamos costurar. Coloque os alfinetes e vamos costurar. Faça o ponto atrás. Vá costurando até o final. Vá costurando até o final. Faça o arremate no final. Agora vamos fazer o ponto luva. E aí 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 Vou fazer um pontinho aqui para virar a costura e fazer o acabamento. Perceba que você praticamente não vê a linha da costura e o resultado fica muito bom. Faça da mesma forma nos punhos. Posicione o moletom sobre a mesa. Vamos posicionar a renda na barra. Comece pela lateral. Costura com costura e vamos alfinetar. Vá posicionando e alfinetando. Deixe esse detalhe da renda assim. Um pouco para baixo da barra. Siga posicionando e alfinetando por toda a barra até o final. Tchau. 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 Veja como a costura fica bem firme. Agora vamos costurar com a linha branca. Fazemos os pontos praticamente um em cima do outro, você praticamente não vê a costura. E quando a linha acabar, fazemos o arremate na própria renda. Veja como a costura fica bem firme. Siga costurando com atenção até o final. E no final, faça o arremate. Agora vamos aplicar ainda nos punhos. Posicione costura com costura. Deixe tudo certinho com a pontinha para além do punho e vamos alfinetar. Vamos fazer o ponto corrido por toda a renda. Faça isso nos dois lados. Vamos ver o resultado final. Veja como o acabamento está bem feito. Você praticamente não vê a costura interna. Perceba que a costura ficou bem firme. Você gostou do resultado? Me diz aí o que você achou nos comentários. Se ainda não deixou o seu like, agora é a hora. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu estou organizando uma programação de conteúdos bem legais e você não pode perder. Se você quiser se aprofundar nesse universo maravilhoso que é a costura, eu tenho um curso online que é o Costura de Sucesso. Todas as informações estão na descrição do vídeo. Aqui na tela vão aparecer alguns vídeos para que você continue aqui comigo, então é só escolher e clicar. É muito bom estar de volta. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!